Em Teresina, a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia promoveu um festival de inovações voltadas para o desenvolvimento social. Na versão estadual do evento, o Parque Poticabana foi sede da Piauí Tech. O Piauí precisa avançar bastante, mas o problema não é capital intelectual. Na verdade, nós temos aqui pesquisadores que têm trabalhos fantásticos e trabalhos, inclusive, reconhecidos nacionalmente. Então, assim, há de se dar mais espaço e a sociedade valorizar mais os trabalhos de pesquisa. O governo do estado tem políticas voltadas para este segmento para estímulo à pesquisa e geração de tecnologia? Sim, o governo do estado tem estímulo, sim. À frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós estreitamos o relacionamento com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e com a FINEP, a Agência de Atração de Investimento na área de pesquisa. E, assim, a ideia é que a gente possa fazer com que o Piauí tenha mais oportunidades de atração de investimento para pesquisa. Haja visto que nós temos pesquisadores que têm trabalhos que são reconhecidos nacionalmente e precisam, realmente, desse reforço, desse apoio financeiro. Na abertura da Semana de Ciência e Tecnologia, autoridades do estado e representantes de instituições que atuam no apoio à pesquisa e ao conhecimento reforçaram ações integradas de incentivo à inovação tecnológica. Hoje a gente desenvolve ações focadas na inovação dentro das empresas. Temos ferramentas, soluções específicas para abordar a inovação e boa parte, 20% das nossas ações, são focadas em inovação obrigatoriamente. Então a inovação é uma saída importante que as empresas precisam ter no processo de desenvolvimento, de busca pela competitividade. E nos estandes da Piauitec, uma mostra da atuação de instituições públicas e privadas que valorizam o conhecimento. O SENAC foi um dos exemplos. O SENAC é um dos parceiros da Piauitec desde a sua primeira versão em 2008 e não poderia ficar de fora da versão 2014. Nós trouxemos para a Piauitec várias palestras sobre os nossos cursos, nossos programas, tanto na área de tecnologia como na área de idiomas. E ainda no nosso estande temos a demonstração de um notebook, de umas peças de notebook para que o cliente saiba quais são as peças onde ele tem que identificar, ver a configuração para poder comprar um notebook de melhor qualidade. E a apresentação dos nossos programas à nossa lousa interativa. E no estande da Federação das Indústrias do Piauí, projetos desenvolvidos pelo SENAI e Instituto Evaldo Lodi. O que a gente tem hoje é que a gente está desenvolvendo com as empresas piauienes, tanto micro como médias e grandes empresas, os programas de gestão de inovação, as nossas parcerias com entidades locais, que a gente está trabalhando muito com programas agora de modelo de negócio e bolsistas. E assim, aqui está o grande público, aqui está reunindo exatamente esses nossos parceiros, a quais inclusive a gente trouxe para dentro do nosso núcleo de inovação, que realmente estão desenvolvendo e fomentando o assunto no Estado. Para a gente estar enquadrado nesse mundo, nós temos que estar interligados com todos que fazem essa inovação, que trabalham nesse sentido. O que eu acho que nós estamos fazendo aqui um pouco a mais é fazer educação para o mundo do trabalho. E não adianta nada a gente trazer as pessoas, a comunidade científica, os pesquisadores, se não tiver o foco no mundo do trabalho. Que é esse foco no mundo do trabalho que vai nos levar a alcançar uma produtividade maior e, em consequência, um desenvolvimento industrial muito maior, melhor e alcançando o primeiro mundo.